Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois de parar a matada Esperando por nada Garra-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos histórias Pra ficar na memória De nos acompanhar Quero que você Viver sem mim Eu vou conseguir também Depois Aceitar-nos a seus fatos Vou trocar seus retratos Perguntar outro alguém Meu bem Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Sem trair mais ninguém Quero que você Seja feliz E de ser feliz Também Depois Tchau 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 Tchau